Fala, galera! Aqui é o Abut e sejam bem-vindos a Short Life, ou Vida Curta, que é o joguinho que eu preciso passar por fases com esse cara barbudão aqui. E não pense que são fases fáceis, cara. É umas fases difíceis pra caramba. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá tentar sobreviver com o nosso velhinho barbudo. Foi lá! Mano, level 1, hein? Não vá pensando que esse jogo é fácil, que ele é muito difícil. Cuidado aqui com os espetos, cara. Beleza. Cara, vou contar pra vocês. O meu objetivo é não morrer nesse jogo. Ó, foi! Acelerou! Levei! Já foi! Que isso, velho? Que joguinho pesado, cara! Foi rápido! Ai, consegui, ó! De besta morri de primeira. É... Cara, como que pula? Eu não consigo pular! Que? Ih, eu não sei pular, cara? Deixa eu ver um negócio. Barra de espaço. Ué, mas por que eu não consigo pular? E agora, mano? Ah, não é a barra de espaço, não. Beleza. Aqui, se eu cair, eu morro. Por pouco, velho. Cuidado. Não quero ser esmagado. Acelerou! Quase. Mano. Que jogo maneirão. Vamos seguindo. Ih, tem que descer as escadas. Lascou. Vou cair. Morri. Pula ali. Pega a estrela. Mano, olha o tamanho desse cara. Ele bate a cabeça nas lâmpadas. Ó... Tô vivo ainda? Tô vivo! Terminei a fase com uma flechada na cabeça, cara. Pesado. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Terminei a primeira fase com três estrelas. Bora pra segunda fase, que tem um canhão, hein? Pule. Levei. Explodiu. Não explodiu. Sorte, cara. Ó, devagarzinho. Não vou meter a cabeça ali. Nossa, velho. Dá pra abrir essa porta? Não dá pra abrir a porta. Pula. Ai, quase. Calma. Cuidado. Levei. Que conselho? Eu não vi. Calma. Pulou aqui. Beleza. Tô pegando o jeito. Vamos subindo. Aqui. Vamos rapidão. E levei. Cara, ou eu sou muito ruim ou o joguinho que é difícil. Oi. Beleza. Cara, por que que eu morri? Por que que eu morri, velho? Eu não posso morrer ali não, cara. Cara. Peguei. Por que que eu tava morrendo naquela hora? Pare. Tá. Uia, rapaz. E agora, hein? Rápido. Sobe rápido. Calma. Espera subir. Descer eu vou. Rapidão. Uia, quase. Eu tenho que abaixar. Boa. Caraca, imagina levar o... Ih, levei. Sai, pula, 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 pula. Não vai morrer, cara. Desse caminho. Será que é pra baixo mesmo? Nossa, cara. Levanta aí, cara. Pula. Mano, que joguinho massa, hein? Pega a... Não. Eu não peguei a terceira estrela. O negócio me empurrou com tudo. Mas tá bom. Três estrelas, tá bom. Bora para a fase três, cara. Mano, que joguinho maneirão, hein? Você tem que ir atento ao jogo todo. Porque qualquer coisa pode te eliminar no jogo, velho. Tô subindo elevador. Este caminho. Beleza. Mas é besta mesmo. Cara, tem que ter paciência. Eu vou muito rápido e me lasco. Por aqui. E ali, cara. Morri. Mano, eu quero pegar... Eu quero pegar a estrelinha. Não adianta terminar sem estrelinha. Bora pegar a estrelinha. Nossa, ele corta a cabeça. Calma, abaixou. Nossa, por muito pouco. Vai com tudo. Tá, agora eu levanto. Vou pegar aceleração e pular. Agora toma cuidado. Qualquer coisa pode me matar. Não. Mano, por isso que o jogo chama vida curta, cara. Porque minha vida não dura muito tempo, não. Tá, aqui tem um lixo. Calma. Ó a serra elétrica. Pulou. Mano, eu pulei, velho. Não acredito. Vou ter que começar tudo de novo? Como assim, cara? Vamos rapidão, então. Eu tenho que pegar a estrela de novo, eu acho. Vamos lá, velho barbudo. Ó, ó, ó. Vai. Ih, levei. Morri. Raspei tudo da canela ali, mano. Levanta, cara. Vamos, cara. Vamos lá. Abaixou e acelerou pra não bater a cabeça. Levantou e pulou. Boa demais. Cara, como que eu passei essa parte aqui, velho? Que dão. Boa demais. Cara, eu morri por aqui. Eu pulei igual um besta aqui, né, cara? Pula certinho, ó. Nossa, e agora? Foi lá. Eu tenho que usar o carrinho mesmo. Se eu cair do carrinho, eu morro. Não. Não consegui pegar, cara. Ah, consegui agora. Ah, beleza. Pare. Deixa o carrinho. Que caia. Não sei agora. Era aqui mesmo. Finalizei com três estrelas. Boa demais. Mano, que joguinho, maneirão. Deixa o like e se inscreva no canal. Se você quer que eu continue trazendo mais vídeos de joguinhos parecidos com esse daqui, que eu acho muito massa. Bora lá. Level quatro. Ó. Nossa, cara. Cara, a primeira vez que a gente joga a fase é a hora mais massa. E você não sabe o que vai aparecer na tua frente, velho. Ó, aqui, ó. Por exemplo. Aqui sobe. Olha, sobe de andar. Que legal. Ó, aqui pode ter tudo. Aqui pode explodir do nada e o cara ser eliminado. Pare. Pare aí. Nossa, vou levar na cabeça. Boa aí. Fui esmagado, velho. Olha, o que eu faço ali? Naquele lugar ali ele joga uma flecha e me elimina? Baixa ali, ó. Ih, ele... Eu acho que é melhor não explodir ali, não. Só pega bem de boa. Ih, explodiu tudo. Cara, e agora? Foi, 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 consegui. Foi demais. E agora? Esperou. Levei. Furei o pé, mano. Como assim? Que dor, que dor, que dor. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Velhinho azarado. Velhinho azarado, porque pensa num cara azarado, velho. Primeiro que olha o lugar que ele tá. Ele tá num desafio aí de vida ou morte, cara. Qualquer coisa pode eliminar ele, ó. Pega a estrelinha. Ih, vai explodir, vai ser tudo, mano. Como assim, cara? Essa fase aqui tá muito difícil, velho. Pulei, peguei impulso, consegui pular. E agora, cara? Olha isso. Consegui, peguei esse... Use a bola. Não, eu preciso usar a bola. Pra alguma coisa aqui, eu preciso usar a bola, velho. Olha lá. Pule. Longe. Tá bem longe, hein. Levei. Nossa, cara. Vou ter que começar tudo de novo? Mano, essa parte aqui tá muito fácil. O difícil é naquela parte da bola lá. E depois eu preciso pular. Eu não sei pular, velho. Cara, como que dá um pulo... Mano, eu tenho que testar. Eu não sei dar pulo. Um pulo longo, como que faz? Deixa eu dar um pulo longo, velho. Não sei passar. Não sei passar dessa parte, cara. Cara, eu vou tentar mais uma vez, mas eu não tô entendendo como que passa essa parte. Vamos lá, ó. Até aqui é fácil, cara. Até aqui é muito fácil. Depois que lasca. Conseguindo! Mano, por que eu não tava conseguindo as outras vezes? Que difícil, mano. Que difícil, mano. Fase 4 completa. Meu Deus. Achei que eu não ia conseguir isso aqui, velho. Que fase difícil. Eu tentei umas 10 vezes. Vou pra fase 5. Vou passar a fase 5 de primeira também, que eu tô com raiva. Que joguinho difícil. Fique aqui. Fiquei. E agora? Olha, eu não morri? Ih, a sua cara. Pega a estrelinha. Continua a fase. Pra pular, né? Ih, tem que descer. Cuidado, cuidado. Pra cá. Beleza. Levei na cabeça. Ai, que besta, velho. Beleza. Fique aqui. Levei. Caí. Volto pra cá. Pego aqui. Agora tem que vir engatinhando aqui, cara. Oi, a cara. Nossa, calma aí. Subiu, fui. Consegui. E agora pulou. Explodiu, foi tudo. Consegui. Ih, rapaz. E agora? Nossa, mano. Caraca. E nossa, agora tem que pular. Consegui pular. Correu. Nossa, e pra pegar aqui, velho. Abaixou. Foi. Levantou. E terminei a fase 5, mano. A fase 4 foi muito difícil. Tinha que pular lá e... Foi complicado, velho. Se você gostou desse joguinho, maneirão, e quer que eu traga mais vídeos dele aqui no canal, deixa muito like, cara. Deixando muito like eu vou ver e vou entender que vocês gostaram e vou continuar trazendo a série desse joguinho maneirão aqui no canal. Me siga no Instagram que tá passando aqui embaixo. Muito obrigado por assistir, né? Aquele abraço. Valeu e tchau!